Música Fala gente boa do canal, é o seguinte, vamos que vamos aqui agora fazer uma gravação aqui da cidade, estou saindo aqui da casa do Diogo agora, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da cidade aqui, mostrar a localidade como é que é aqui né, igual você sabe que o Diogo mora naquela casa ali atrás ali, igual nós fizemos o vídeo anterior aí, e o Diogo vai na frente gente boa, ele vai na frente falando para a gente aí como é que funciona aqui em questão da localidade dele, e ele vai dando as dicas para nós aí, então vamos lá, conhecer um pouco aqui da cidade aqui do Diogo aqui, da localidade, quem tiver interessado vir morar nessa região, alugar uma casa aqui que é mais barato né, é igual eu falei com você gente boa, ele paga 750 libras, já incluindo toda a despesa hein, toda a despesa da casa, que é internet, água e luz, esse 750, está tudo incluído, Oi? É, igual o Diogo está comentando comigo aqui gente, nós estamos pelo Loptop, ele está na frente comunicando comigo aqui, o Diogo está explicando que nem todas as casas é dessa forma, aquela ali é dessa forma, tem outras que são assim, mas não todas são assim, nesse caso a dele é 750 com tudo incluído, que é água, luz e internet. Ô Diogo, é, agora que nós estamos indo, seguindo para o centro né, o centrão né, se você quiser dar um pouco de gás aí, para não, para não, se o centro estiver longe, se você quiser dar um pouquinho de gás, pode dar gás, para não dar seca no pessoal, pode puxar aí para a magrela. É isso gente, boa, pedi o Diogo para dar uma acelerada ali, porque como eu estou vendo aqui, isso que é só mato de um lado, mato do outro, e, mas eu acredito que o centro também não deve estar muito longe não. Parece que já estamos aí aproximando ali já. Estamos aproximando Diogo do centro? Já aqui né. Aí gente, o Diogo está com aquela, com aquela, o baú dele ali ó, como se fosse o baú, Ju Stick, é Ju Stick né Diogo? O nome? Aí ó, é uma empresa, é uma empresa também não é? É uma empresa de estafetagem aí ó, na parte aí dos courrier. Ele está ali com a sua, com a sua motinha CBF 125, passa a marcha, para quem gosta da motinha de passar a marcha aí ó. Eu particularmente, eu gosto do modelo PCX particularmente, já está com a sua máscara aí Diogo? Ah, isso mesmo, parabéns cara. É isso aí. A minha anda no bolso aqui. É verdade gente, agora para entrar no McDonald's, agora em alguns estabelecimentos, é obrigado a usar a máscara. Alguns exigem, outros não, mas por precaução a gente usa sempre. Então aqui é o início da entrada do, da localidade sua né, aqui já é o início do centro né, ok, ok. Aí gente boa, então aqui é o início da entrada do centro. Olha aqui gente boa, tem aqui um, eu vou passar devagarinho, tem aqui um restaurante português, aqui ó, aqui ó, aqui do lado esquerdo aí ó, é o mecearia portuguesa, entendeu? Aqui é o café português, aqui é outro restaurante português ali ó. Então já temos aí um mercadinho português, o Diogo está em casa, eu também estou em casa Diogo, não é só você que está em casa não. Inclusive ontem, inclusive ontem comemos aí uma francesinha direta aqui do restaurante português aí ó. Muito top mesmo. Francesinha nota 10. Vou colocar para vocês aí um pedacinho da imagem para vocês verem a nossa francesinha, olha aí. Viu gente boa? É, isso aí é, ontem nós aqui experimentamos aqui uma francesinha ali. Hoje é domingão, como vocês sabem gente boa, no domingão é tudo mais tranquilo né. Agora são meio dia e cinquenta né, são doze e cinquenta. Ô saudade de andar na rua na minha mão aqui ó, essa que é sentido único né, estou andando agora na minha mão aqui ó. Ô que saudade de andar aqui ó, fazer a curva totalmente à direita gente boa. Ó, top demais Diogo. Fazer aqui a curva totalmente à direita. Saudade de fazer a curva à direita cara. Esse negócio de fazer a curva virada à esquerda, não está com nada. Aqui igual o Diogo está falando comigo aqui gente, aqui é a localidade onde é que ele trabalha. Também aqui, ontem eu mostrei uma outra né, e aqui ele está mostrando essa aqui, que é a localidade que ele trabalha. Que tem muitos restaurantes aqui à beira aqui também, que a pessoa pode estar, quem for trabalhar na praça de aplicação né, tem esse restaurante aqui à beira. Vou passar bem devagarinho para vocês verem aqui, olha lá, aquilo ali é um lado. Essa é a principal né, aí gente boa aqui ó, essa aqui é a principal das lojas, como pode ver aí ó, restaurante de um lado, o outro, cabeleireiro. Olha aí, olha aí, mais cabeleireiro. Ó, supermercado Tesco, tem muita coisa aqui ó. Hoje está um diazinho agradável aí, como vocês podem ver, não está nem frio, nem muito calor, está ótimo. Aí o movimento de pessoas andando, top, está top. Olha aí, loja de telefone, opa. Como que é Diego? Fala mais alto, como é que é? Ah, aqui é o centro comercial gente, aqui ó. Aqui é o, deixa eu parar aqui, peraí. Peraí Diogo, só um minutinho. Aqui ó, aqui é um centro comercial. Jackson Square. É o nome desse centro comercial. Ó, Diogo, por aqui tem até um movimentozinho lá, legal cara. Muitas lojas. Domingo é bom né? Ó, o Diogo está dizendo que aqui tem mais restaurante aqui para cima, aqui do lado ali tem mais restaurante. E a gente já deu a volta praticamente no quarteirãozinho da cidade por completo, está entendendo? Aqui do centrão completo. Aqui está as outras lojas. Esse do lado esquerdo, o que é? Aqui do lado esquerdo, que eu estou passando agora. Aqui do lado esquerdo, que eu estou passando agora, o que é? Esse pavimento aí. Isso é o que? Hã? Apartamentos? Ah, gente, bom, aquele apartamento ali atrás, ali. E aqui é a traseira, a traseira do centro comercial, né? A traseira do centro comercial. É, teve um acidente ali né? Ô, Diogo, e aqui do lado esquerdo aqui? O que que a gente, ali é um parque? Ah, então, um parque bonito hein, cara. Muitas flores, bacana. Porque assim ali, ó, bonito. É bem grande, velho. É grande? Ah, ó, é top mesmo esse parque aí. Futuramente o Diogon vai começar a gravar para vocês aqui também, gente boa. O Diogon vai começar a dar dica para vocês aí. Ele já está com todo o equipamento na mão aí. E daqui uns dias já vai começar a fazer gravação para vocês aqui. Vai dar mais dica para vocês aí de algumas coisas aqui em questão do trânsito aí, em questão de tudo sobre relacionado aí, o dia a dia dele aí no trânsito, né? Ô, Diogo, daqui, daqui praticamente dois meses isso aqui vai estar sem ninguém, né? O invernão bravo, né, cara? Porque frio, muito, assim. Eu digo assim, em questão, por exemplo, agora o pessoal sai tudo para a rua, né? Quando for, quando for inverno ninguém fica na rua, né, cara? Vai estar um frio danado, né? E é isso, gente boa. Olha, um acidentezinho ali. O reinozinho do cara ali estragou bem. Deve ter dado uma traseirada, uma batida da traseira ali. E aqui nós estamos voltando a passar no mesmo local que a gente passou agora há pouco. Até que eu falei que eu estava com saudade de andar na minha mão. E agora nós já estamos aqui saindo um pouco do grande centro, do grande centrão, né? O central ficou para trás e agora a gente está indo para qual localidade, Diogo? Nós estamos indo para a zona industrial? Ou ainda faz parte do centro? A gente está, a gente estamos indo para a zona industrial? Ou ainda faz parte do centrão que a gente está indo agora? Ah, ok, ok. Não, porque quando eu estiver no caminho você me avisa que aí eu vou dar uma desligada na câmera, entendeu? É, para, para, como vai ser só mato, né? Só, só verde. Aí eu desligo. Aqui a princípio nós vamos pegar aqui uma via, uma via aqui, meio que rápida para poder ir. Para o centro. Ah, aqui é a estação? Ô gente boa, aqui do lado direito aqui, ó. O Diogo está dizendo que é uma estação, né? Aqui, no caso aqui, é o supermercado Audi, né? Mas atrás do supermercado Audi tem uma estação de comboio, tem, tem a estação de comboio que vai direto lá para Liverpool Street, vai para todos os lados. Aí, ó. Aqui, né? Aí, ó. Quem quiser, por exemplo, ir viajar para o aeroporto, é, e quem tiver viagem marcada, quiser ir para o aeroporto, tem que pegar daqui para Liverpool Street, Liverpool Street, qualquer aeroporto do país. Então, aqui faz ligação. Aqui ao lado tem um aeroporto? Ah, ô gente boa, o Diogo está falando que aqui ao lado, logo aqui ao lado tem um aeroporto. É, tem um aeroporto. É, qual que é o nome do aeroporto, Diogo? Hã? Ah, eu não sei pronunciar, não adianta. Agora eu vou pegar... Agora aqui eu vou pegar a via rápida, né? Esse aqui do lado esquerdo, o que é que é? Do lado esquerdo. Ah, é moradias também? Departamento? Ok. Do lado esquerdo é moradias e apartamentos também aqui. Temos aí um posto de gasolina da Shell, né? Aqui do lado esquerdo O Diogo Estou falando que do lado esquerdo Tem uma garagem de moto Que é uma oficina Uma oficina de moto Aqui do lado esquerdo Que vai ser entrando aqui Lá o fundo Então agora Ô Diogo Então daqui pra frente agora É só estrada Então gente boa Daqui pra frente agora Como é só verde Não vale a pena estar dando seca em vocês Tá entendendo Que vocês não vão querer ficar vendo aí Ó Ó Árvore, árvore, árvore Mato, mato, mato Estrada, né Então Eu já não vou dar seca em vocês Faz o seguinte Nós estamos indo ali pra Uma parte ali Que é a zona industrial Dessa localidade Aí a gente vai mostrar pra vocês Um pouco da empresa Das empresas Dessa zona industrial O nome das empresas E o que tiver lá E depois eu vou dar um segmento E mais um vídeo Eu fazendo umas entreguinhas Aqui na região Que hoje é domingo Vou fazer umas entreguinhas Aqui no domingão Aqui pra mim Ver como é que funciona a zona aqui Pra quem quiser morar aqui Por acaso eu vou ser sincero pra vocês Estou gostando muito aqui Aqui tem tudo Estou gostando muito dessa localidade É no futuro É pensar É pensar que Talvez até eu posso vir Pra essas bandas aqui É questão de eu fazer Pequenos análises aí Pra ver Que estou gostando Estou gostando Em questão de Tem tudo Tem tudo Tem tudo E o que chama mais atenção Aqui é o preço do aluguel Gente É isso que eu estou achando Mais top Mas quem for vir pra essa região Jamais pode pensar Em querer Fazer a vida em Londres Trabalhar em Londres Tem que pensar Fazer a sua vida Tudo aqui Em todas as áreas Não estou falando motoboy Estou falando em todas as áreas Tem que pensar Fazer a sua vida Aqui Se for pensar Fazer a vida Na grande cidade Londrina Aí as coisas Ficam complicadas Porque a esposa do Diogo Paga 25 libras É No comboio Durante um dia É isso Diogo 25 ela gasta Pra ir pro curso Ela gasta 25 libras Pra ir de comboio Imagina esse gasto Todo dia É claro que o comboio Pra Londres Deve ser mais barato Mas É A despesa Fica muito alta Com transporte Então você não pode Trabalhar muito longe Igual Sai daqui E ir pra centro de Londres Então é isso Gente boa Vou finalizar essa parte aqui Então Daqui a pouco Ô Diogo Nós estamos chegando Na zona industrial Já estamos chegando Falta um pouco Vai demorar Então tá bom É isso gente boa Daqui a pouco Eu abro o vídeo Novamente Até a pouquinho Eu abro o vídeo Novamente Porque Vai demorar Um pouquinho Aqui Vamos ir Eu abro o vídeo Eu abro o vídeo